Estamos na Ópera de Arame, agora dá pra entrar aqui, mas a outra vez que a gente veio pra Curitiba não tava, tava tudo em reforma, tá muito bonita a parte da frente, nós vamos entrar lá pra mostrar pra vocês. Ah, e se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. O bom aqui na Ópera de Arame é não vir no sábado, se for possível, né, porque tem gente pra caramba aqui. Aqui não dá pra ver tanto, mas se entrar lá dentro tá bem cheio. Aqui na parte de baixo tem a parte com a água, né, tem uma cachoeira ali atrás e também tem umas placas de bronze que são homenagens ou menções, né, de agradecimento de quem já tocou aqui nessa ópera. Muito bonito. Esse tem um café aqui, ó, que você pode sentar ali na mesinha do lado, comer, tomar um café, tomar uma bebida, fazer alguma coisa, olha só que divertido. Gente, que delícia. Pensa que a gente acabou de comer, não ia lá pra comer. E reabrir o som em 2014. E já faz bastante tempo que a gente veio agora em 2019, dá pra ver pronto como ficou. Nós nunca tínhamos entrado aqui. Foi a primeira vez que a gente entrou dentro da ópera e é muito bonito e deve ser muito legal assistir um show ou algum evento aqui dentro. E tem bem mais coisa do que a gente pensou aqui também, né. E tem essa musiquinha tocando aqui, o cara fica ali no meio do lado tocando musiquinha aqui, ó. Os caras querem tocar lá a musiquinha. É ali embaixo. Tem um café também e vai ter um teleférico, diz aí que vai ter um teleférico que nós vimos. Ah, tem um placa em telefone que tem uma trilha na mata pra fazer também, que tá fechado lá. Esse daqui é o caminho da mata. Ele passa aqui por trás da ópera de arame e é por onde os artistas que vão se apresentar, eles vêm. Então é um caminho na mata preservada e é bem bonito. Sem contar que eu tava vendo que a ópera de arame, ela foi construída no lugar que era uma antiga pedreira. Essa pedreira foi desativada nos anos 80, mais ou menos, e deu origem, dessa pedreira veio bastante material que construiu a parte da cidade de Curitiba. O café é ópera, então tem café, tem restaurante, tem bebida, tem comida, é na parte de baixo da ópera. Fica bem embaixo da ópera de arame aqui, tem cara de ser chique. Muito chique, muito bonito. Um dia, um dia e não muito, muito pra frente, o FG vai fazer a palestra deles aqui ensinando vocês como viajar e se divertir. E obrigada por ter assistido esse vídeo, compartilha com seus amiguinhos, compartilha com quem você quiser e até mais, com mais aventura. Isso aí, até lá.